Ter um cronograma de vídeo é muito importante e é ele que vai te garantir a consistência, a frequência e a organização do seu canal. Hey pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de cronogramas de vídeos. A gente sabe que nem todo dia a gente acorda bem para produzir conteúdo. Esse cronograma de vídeo vai te ajudar muito, principalmente naqueles dias que você acorda de saco cheio e pensa Putz, tenho que gravar vídeo, tenho que produzir conteúdo e não vem nada na nossa cabeça. Como eu mencionei no início do vídeo, ter um cronograma é muito importante e vai te ajudar a manter a consistência do canal que é a coisa mais importante que tem para fazer, manter a frequência e também a organização do seu dia a dia. Nesse cronograma você precisa fazer de acordo com a sua realidade e é claro, sem deixar de lado a qualidade do vídeo porque qualidade é melhor do que quantidade. O primeiro passo para fazer um cronograma 100% funcional é você anotar. Então a gente pega um bloquinho de notas, um planner, eu já mencionei em vários vídeos aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição inclusive para você conferir, que ter um planner é de muita ajuda. Eu particularmente adoro ter um planner e adoro anotar as coisinhas ali. Mas caso você não goste ou não tenha, você pode pegar um bloquinho de notas mesmo e anotar ali ou até mesmo no seu celular. Preparou aonde você vai deixar tudo anotadinho? Para não esquecer, vamos começar o nosso cronograma. A gente começa através de pesquisas. Então a gente vai atrás para ideias de vídeos. Você pode pegar um dia da sua semana para fazer somente pesquisas e arrumar ideias de vídeos. Você anota todas essas ideias nesse bloquinho de notas ali ou no planner. Escolha o tema que mais combina com você, com o nicho do seu canal no caso. E determina quais serão os vídeos da semana. A partir daí a gente vai para o dia de gravação. Qual dia da semana a gente vai conseguir gravar esses vídeos? Uma dica que eu dou, que eu faço, que particularmente me ajuda muito, é gravar vários vídeos em um dia só. E separar outro dia para edição. Mas isso varia de acordo com você e o que você prefere. E como está o seu dia a dia também, né? Depois da gente anotar o dia de gravação, a gente separa o dia de edição. Pode ser o mesmo dia de gravação. Ou caso não dê tempo, você pode separar o próximo dia para edição. Depois disso a gente vai para a postagem e para a divulgação. A gente posta os vídeos de acordo com o que a gente fez no cronograma, nos dias que a gente fez ali, que a gente deixou tudo anotadinho. E o melhor de tudo é a divulgação. Então você divulga em todas as redes sociais que você tem. E aí pessoal, vocês fazem cronograma de vídeos ou vocês deixam tudo para a última hora? Me conta aqui nos comentários. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui embaixo no meu canal, compartilha nas redes sociais e até a próxima. Amando o que fez!